Olá meus amigos e meus amigos que seguem o meu canal Estou aqui gente em Marabá, estado do Pará gente Vim aqui fazer uma churrasqueira com fogão a lenha Pra minha mãe Corina gente, vocês já conhecem ela Ela tem um vídeo fazendo vassoura Uma senhora muito simpática, muito legal Vocês que não tiveram ainda a oportunidade de ver o vídeo Como fazer vassoura de garrafa pet Procure lá que vocês vão encontrar Aqui gente, eu comprei aqui mil tijolos Pra gente começar, não sei se vai dar Uma churrasqueira bem grande, bem legal Os rapazes estão aqui entregando gente Eu vou ter aqui muito lugar Até que eu achei esse tijolinho aqui Tijolinho bem liso gente, muito legal Tijolo maciço, bem legalzinho Não é muito vermelho, mas é porque é feito de agila Super bacana Os rapazes estão aqui me entregando Estão entregando com muito carinho gente E a gente vai tentar fazer um passo a passo legal pra vocês Espero que vocês gostem E acompanham o canal O rapazinho do caminhão está ali Estou com o maior cuidado aí A maravilha Tijolinho aqui muito legalzinho O rapaz tem o maior cuidado aí Estão um tijolinho legal gente Aqui é pouco lugar que tem Desse tijolo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês Mais de perto aqui os tijolinhos aqui Olha só Fabricante de cerâmica Lacerda Olha só, legal gente Os rapazes aqui tudo Uma vantagem Os rapazes tudo com IPI gente Isso é legal aí Luvas, bota pra não machucar os pés Ok? Eu estou só olhando por enquanto E nesse mesmo vídeo vai ter o passo a passo A demarcação legal pra vocês verem Olha então Beleza então Vamos que vamos né Olha só meus amigos Aqui eu fiz aqui uma paginação Ok? Mas é assim Eu fiz aqui só pra nós ver Como é que vai ficar Ali ó No começo Esse primeiro quadrado Ele vai ser a mesinha Onde vai ficar Pra na hora de pôr a lenha Ficar o espaço Esse aqui gente Eu deixei um metro aqui ó Pra mim fazer o fogão a lenha aqui ó Que é bem grande Aqui esse espacinho Eu vou deixar aqui Aonde vai a chaminé Porque a chaminé Tem que subir separada Ok? Até chegar em cima Pra fumaça Não entrar pra churrasqueira Na hora que eu estiver Fazendo O Cozinhando só no fogão a lenha A fumaça subir Até um certo ponto Até entrar Lá na chaminé Onde estreitou Porque se eu pôr dentro da churrasqueira Não vai ficar bom Olha só aqui ó Deixei aqui ó Mas eu vou ter que crescer um pouco mais Essa churrasqueira Ali Certo? Porque o que acontece Aqui em cima Pelo que eu vi Vai passar raspando Naquela viga lá ó Vocês viram Essa casa aqui Isso aqui é uma emenda de parede Gente Então eu vou ter que pôr um reforço Eu vou ter que cavar ali Um buraco ali ó Ali E fazer Essas casas aqui gente Foram feitas sem vigamento Na época Só com um tijolinho de barro As casas aqui No norte do Pará Ninguém usa tanto tanto Vigamento As pessoas fazem só um radier Chamado assim De tijolinho deitado ó Aqui era uma construção antiga ó E elas fazem a casa em cima Ok Agora que estão usando ferraz Mas antigamente Essa casa aqui ó Essa casa aqui é antiga Ela é feita só com amarração Ela não tem coluna Essa casa aqui ó Ela não tem coluna A casa é antiga ó Ó só É só feita na amarração com tijolinho E aqui eu vou ter que fazer Alguma amarração Apesar Que essa churrasqueira Eu vou fazer totalmente Eu não vou cortar na parede Eu não vou chumbar na parede Vou só reforçar a parede Não vou mostrar tudo Porque senão os vídeos Ficam muito longos Então aqui ó Eu repaginei Ok E agora vai ter Todo aqui ó Aí eu vou Adaptar Para ela sair dali ó Ok Então esse aqui gente ó Sai daquela viga ali ó Isso aqui gente É um Ó essa trinca aqui Eu vou ter que pôr ferro Essa casa aqui é um puxado gente Essa casa rosa Foi feita numa época E aqui foi um puxadinho Olha aí Como não tem coluna Acontece isso aí ó Entendeu Isso aqui é a realidade gente De um vídeo Não editado Certo Quando o vídeo é editado A gente tira todos os defeitos Mas aqui eu quero mostrar Para vocês o começo Como é que fica ó Aqui gente os tijolinhos Que são diferentes Não são do mesmo Do Tijolinho de São Paulo Não encontrei outro Ok Aqui vai uma parede gente Para fechar aqui Então acompanha aí Que vai ficar legal aí ó Então aqui gente ó Ali era um cano de uma pia Eu vou ter que embutear Dentro desse tijolinho aqui ó Esse cano dessa pia aí Não tem jeito É uma pia que tem Para outro lado Ok Então é isso aqui gente Canal Zé Maria Lima Está chegando aí Para vocês aí ó Legal legal Estou aqui de férias Mas não é porque eu estou de férias Que eu vou ter que parar Não Eu venho aqui de ano É justo que eu faço Alguma coisinha para minha mãe Ok ó Então é isso aqui ó Aqui gente É uma repaginação Churrasqueira não tem padrão Churrasqueira você faz também Que você queira Só que tem padrão É o tamanho da grelha ali ó Aqui eu vou fazer com 80 Você pode Você tem que O certo é você comprar Gente Aqui eu não comprei nada Você vai fazer Compre a primeira chapa Do forno Aqui poderia ser um forninho Gente eu não vou pôr forno Que eu não encontrei aqui Certo Vou passar pouco de aqui Não dá para trazer Eu ia trazer um de São Paulo Mas ficaria muito caro Aquele forninho que eu tenho lá em São Paulo É muito bom Então ali vai ser só a chaminé Poderia crescer ali mais um espaço E fazer um forno Mas eu vou dar mais umas voltinhas Se eu encontrar o forno por aqui Eu vou fazer E aqui a churrasqueira vai ficar com 80 Gente Acompanha o canal aí Acompanha os vídeos do canal aí A sequência Que vocês vão ver Tá caindo alguns vídeos aí De construção Lá de São Paulo Tem muito vídeo para cair ainda E vai surgir alguns daqui Eu estou de férias Tá bom Aqui eu vou ter que reforçar Gente A calça Aqui é em cima de um De um contrapiso Meio antigo Então eu vou ter que reforçar Algumas coisas Tá bom Isso fica no próximo vídeo Ok Então é essa aqui Então minha gente É isso aqui É isso aqui que a gente está fazendo Para vocês A gente está repaginando bonitinho Lembrando Vocês tem que calcular bonitinho Para quando passar depois Esses tijolinhos aqui Vai sair Porque isso aqui gente Vai sair Porque aqui vai ser O espaço onde eu vou pôr Então isso aqui vai sair Esses tijolinhos aqui Eles vão sair tudinho aqui E vão ficar só assim Vou mostrar para vocês Tudo esse espaço aqui Esse espaço que eu estou mostrando aqui Ó Todo esse espaço aí Vai ser sem tijolo Mas vocês tem que repaginar Porque quando for Quando subir dos tijolos Aí tem que dar amarração Tá bom Senão vai ficar feio Então vocês conferem Como que conferem? Assim Vou mostrar para vocês Olha só O que eu falo é isso aqui Vocês tem que medir direitinho Repaginar aqui Essa espelha bonitinha Porque aqui Aqui vocês viram? Aqui faltou um pouquinho Esse tijolo aqui Tinha que ir certinho aqui Ok? Então vocês tem que Essa parte de baixo Quando você for repaginar Vocês tem que medir certinho Depois põe uma por cima Antes de começar a churrasqueira Aí vocês tem que riscar Isso aí vai estar no outro vídeo Por quê? Aqui ó Ou eu tenho que diminuir Esse tijolo para cá Para dar amarração Porque você percebe Que aqui é perder a amarração O certo desse tijolo Ela está aqui ó Certo? Ele tem que ficar aqui Porque quando for terminar A churrasqueira Na parte de cima Quando acabar aqui O local Onde vai pôr Onde vai pôr a lenha Tem que estar legal Senão você vai ter que cortar Um pedacinho no meio da parede Para pôr um pedacinho de tijolo E o legal é É que ele dê legal O que é que acontece? Então Essa churrasqueira aqui Eu vou ter que puxar para cá Eu vou ter que puxar para cá ela Ok? Vou ter que puxar para cá Para quando eu for com outro tijolo Dar certinho assim ó Então eu vou ter que regular isso aqui ó Ok? Então eu tenho que fazer isso aqui ó Para ficar uma fileira inteira Começar de lá Começar daqui inteira É isso aí que eu tenho que fazer Eu tenho que ter muito cuidado Você vê que tem churrasqueira Que dá aquele pedacinho né? Então aqui ó Vocês viram aqui ó Aqui eu vou ter que começar Retinho aqui ó Então eu pego um pouquinho Tortinho que é só a paginação Olha só minha gente Então aqui assim ó Aqui eu repaginei todinho O importante É que você faça todinho Essa paginação aqui ó De baixo Para quê? Porque aqui ó Aqui vai subir a parede da A parede Que aqui vai ficar o vão para Para pôr a lenha Aqui Lá também vai ficar Aonde você queira Mas o importante É que quando chegar A altura aqui Que vai A boca Desse Desse vão Onde você vai Pôr os tijolos Essa fileira de tijolo Aqui ó Ela vai ter que dar Amarração todinha Então o importante É que você faça Todinha aqui esse quadrado No esquadro Bonitinho Aqui gente Eu me vi aqui ó Vou deixar o churrasqueira Com aqui com 79 80 Por quê? Para ficar um pouco amplo Aqui ó Eu estou tendo um pouco De dificuldade Por quê? Porque esse tijolinho Ele só mede ó Ele só mede 18,5 E o certo desse tijolinho Ela dá 20 Ok? O que que acontece? Você vê que eu vou começar Certinho aqui ó Para dar amarração Mas aqui ó Faltou um pedacinho ó Justamente esse cedinho Faltou aqui Então aqui Eu vou ter que fazer isso aqui ó Eu vou ter que abrir aqui um pouco Ou então pôr um pedacinho aqui ó Um todinho Vai ficar escondido Legal Aqui gente Eu repaginei aqui Como se fosse o forno aqui ó O forno eu não estou achando Talvez se der tempo Eu faça um forno De ferro Mas o legal é que seja De ferro fundido Ok? Se eu não achar Eu vou deixar aqui o vão Para um dia que eu vier Eu traga um forno de lá Não sei Como é que foi Aqui depois eu vou fechar Todinho com o tijolo O vão aqui em cima Do forno Para depois Eu poder Vim e encaixar o forno A churrasqueira fabricada Vem o vão E o forno você te lhe põe Aqui gente Eu deixei aqui ó Aqui eu deixei O espaço aqui do fogão gente Esse fogão aqui ó Eu vou deixar ele com Um metro De tamanho Um metro Vou regular Ok? Mas sempre gente Obedecendo isso aqui ó Essa amarração aqui ó De fora a fora Você pega uma serrinha Estarrete Ou então Uma serrinha de serraferro Você Ou então você pega uma gágua E para largura que fica Um fica todo Aqui ó Aqui está mais estreito Aqui não entra o dedo Aqui ó E aqui está entrando ó Então você tem que regular Todinha de um tamanho só Aqui gente Como eu falei O fogão Vai daqui para lá Ok? E aqui vai ficar Tipo uma mesinha Para quando você pôr a lenha Quando você estiver cuginhando Tem onde pôr a panela Certo? Aqui vai uma parede Então é assim gente Acompanha os vídeos aí Ok? Se inscreve no canal Ativa o sininho Vai sair muita coisa boa Compartilhe com os amigos Tá bom? Vou tentar fazer aqui Vários passo a passo Não quero deixar faltando nada Para vocês Vocês sigam o vídeo Esse Eu vou pôr parte 1 Parte 2 Parte 3 Até Quando eu acabar Eu creio que aqui Eu vou ficar aqui Até o dia 20 Mais ou menos Até o dia 6 de março De maio Que digo Até lá Eu já esteve Isso aqui pronto Arrumei um tijolinho Gente Ele é todo maciço Um tijolinho legal Depois eu vou passar Uma resina E vamos aí A chapa aqui Se eu não encontrar Uma chapa desse tamanho aqui Eu vou fabricar A chapa de ferro Aqui tem um Um lugar onde vende A chapa de ferro De um centímetro de espessura Eu vou fazê-la artesanal Gente Na máquina de solda Muito legal Então acompanha Se inscreve Ativa o sininho Tá bom? Fui Tchau Tchau gente